Premonição. Nunca vi uma pessoa para prever acontecimentos futuros como a minha mãe. Quando uma coisa ruim estava para acontecer, ela sentia uns avisos, sonhava com a situação ou então ficava o dia inteiro cismada, inquieta, era tira e queda. Pouco depois chegava a notícia. Um dia, meus irmãos foram para a escola e minha mãe acordou assustada depois de um pesadelo. Ela teve uma visão. Era um daqueles avisos. No decorrer do dia, ela estava lavando roupa e começou a sentir dores fortes no peito, sem saber o motivo. O dia foi passando e as dores persistiam. Quando chegou o final da tarde, meu irmão mais velho pegou sua mochila, onde colocou suas roupas e disse, mãe, vou passar o fim de semana com meu pai em Itabira. Meus pais já estavam separados na época. Ela então disse, meu filho, larga isso de mão. Outro dia você vai. Hoje tive uns pressentimentos. Mas ele, como sempre muito teimoso, queria porque queria ir. Ela fez de tudo para demovê-lo da ideia. Enquanto ele tomava banho, ela trancou a porta do banho. Ele arrumou um escândalo tão grande que, para evitar uma tragédia, eu abri a porta para ele sair. Em seguida, ele pegou a mochila, pulou a janela do quarto e foi pegar o ônibus para Itabira. Aquela confusão toda o fez perder a partida do ônibus. Então ele voltou para casa com muita raiva. Na ocasião, meu pai saiu depois do trabalho e veio para Santa Maria. Mas em vez de ele vir aqui para nossa casa, ele foi para uma outra que tinha no baú. Ele sofreu um acidente ao passar na ponte de tábua que há no caminho. O fusca dele derrapou e caiu dentro do córrego, ficando com as quatro rodas para cima. Papai desmaiou e, quando acordou, estava quase afogando. Foi a conta de quebrar o vidro para sair e pedir ajuda. Isso era por volta da meia-noite. Nesse momento, um vizinho que passava de moto no local o ajudou. Foi direto para o hospital Padre Estevam. Ele sentia muitas dores por conta do acidente. O médico descobriu que ele tinha descolado o pulmão. Meu pai, então, teve de ficar internado uns três dias. Por sorte, não aconteceu o pior. Depois disso, minha mãe disse a meu irmão. Tá vendo, Gilson? Imagine se você tivesse ido encontrar o seu pai. Com certeza estaria com ele naquele carro. Será que teria escapado com vida? Depois daquele dia, nunca mais fizemos pouco caso das premonições de minha mãe. Tchau. 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 Tchau.